É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br A sua loja de instrumentos, musicais e acessórios, beleza rapaziada? Vou tá falando aqui da rapaziada que comprou o cavalete comigo, tá comprando os meus cursos também Você pode comprar os meus cursos por 30 reais e concorrer a 3 cavaquinhos e um banjo Beleza rapaziada? Isso aqui é tudo cavalete, cavalete em pau ferro, beleza? Já está acabando, promoção de cavalete somente 15 reais pra você colocar no seu banjão bonito aí Beleza? E esse aqui é de jacarandá, jacarandá é mais escuro Pau ferro é mais claro e o jacarandá é o mais escuro também, é mais caro esse jacarandá aqui, beleza? Então rapaziada, quem comprou esse cavalete aqui foi o grande Douglas, Douglas Sigolo Lá do Rio de Janeiro, vou tá mandando pra você Douglas, o seu cavalete Quem comprou também o cavalete foi o Felipe Gonçalves Comprou o cavalete em jacarandá, que eu vou tá mandando pra você o cavalete em jacarandá E o cavalete em rastilho que o pessoal tá fazendo pra mim, beleza? E também as apostilas, Gilberto Marcelino comprou as minhas apostilas aí Lá de Mangaló, São Paulo, vou tá aqui mandando, peraí que eu vou pegar aqui, ó Já tá impresso os seus cursos, beleza? Ele preferiu o curso impresso, eu posso mandar o curso via e-mail O curso só em DVD de dados ou o curso impresso que sai mais caro, beleza? Curso impresso que eu vou tá mandando pra você, Gilberto E quem comprou meus cursos também no CD Foi o grande Fábio Roberto, beleza? É, bairro Barahunas, Barahunas, cidade Barahunas, se não me engano Moçoró, Rio Grande do Norte, Moçoró, Rio Grande do Norte Comprou o cabaquinho também, Henrique do Santos Presença Brasil, vou tá gravando o vídeo pra você Henrique Lá de Ribeirão Preto Outro DVD de dados, Robson Café Beleza? De Osasco, São Paulo Banjo, BM1111, Grande Jefferson, lá do Rio de Janeiro E também o Sérgio também comprou a minha apostila 11 de violão, beleza? Muito obrigado a todos vocês, manda o WhatsApp pra mim 11-9472-82488 Valeu, valeu! Tchau!